Oi, rapaziada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom que hoje eu vim trazer aqui uma dica que o Tony Ramos passou a vida inteira procurando Que é uma receita pra você, que quando vai dar tchau pra turma na rua assim, ó Parece que tá com a macacaxi, tá pendurada debaixo do braço, de tão peluda que você tá Que é uma depilação caseira definitiva, fubá Ui, que delícia! Você pode passar no corpo inteirinho Suvaco, peito, barriga, virilha, perna Você que é homem, por exemplo, você pode passar lá nas partes de baixo E torça pra cair só os pelos, não cair mais nada O quê? Não, mentira, gente, diz que cai só os pelos mesmo Graças a Deus É uma depilação com oferecimento sabão cracrá Vocês podem também, gente, tá passando nos pelos do cu Olha, porque pelo no cu é uma maldição Ali é um lugar que se a gente não depilar, a gente gasta o triplo de papel higiênico Passa a passo e às vezes sobra um Starzahn pendurado ali ainda Ah, macacera! Mas vocês já devem estar se perguntando Por que que essa imundice tá de vestido nesse vídeo? Gente, é que eu não tinha uma camiseta cavada pra fazer o vídeo pra vocês E eu vou testar o produto do suvaco E também eu não posso estar fazendo um vídeo sem camiseta Porque esse daqui é um canal de família É sim! Então eu vi aqui de vestido que esse modelo há de facilitar a nossa vida no vídeo de hoje E veja bem, fubá, que eu deixei os pelos do meu suvaco crescer pra testar essa receita Faz dois meses que eu tô criando isso aqui, ó Eu passo desodorantes pelo, fica tudo duro, branco, arrepiado, parecendo espinho de uriço Isso quando não enrosca o pelo da gente na bola do rolão Que daí é só berro no banheiro O meu rolão aqui de casa é praticamente um depilador Cada passada é três que ele puxa Sai pelo e sai lágrima dos olhos da gente Então vocês têm que me dar valor Porque não é tudo youtuber que faz isso por vocês Mas agora acabou essa história, fubá E a mulher que passou essa receita, ela disse que fez, deu tudo certo Ela foi passando assim na perna, na primeira aplicação diz que já caiu um monte de pelo Na segunda aplicação diz que já tinha caído a metade E na terceira aplicação ela já não tinha mais perna Não, brincadeira, fubá do céu A mulher disse que já na primeira aplicação você já vê resultado Diz que já cai bastante pelo Diz que os pelos vão afinando, vai caindo tudo Você já pode estar testando essa receita também Na língua da sua inimiga Pra ver se a língua dela vai afinando e cai E ela para de falar mais da sua vida Não, mentira, gente, não passe na língua dos outros Porque os ingredientes tá caro, não porque a língua dela vale alguma coisa Mas então vamos se depilar, fubá Fé no pai com os pelos cai Você vai sair desse vídeo hoje lisinha Sua bunda vai ficar uma louça Aí pra isso é preciso se inscrever, né? Se inscreva nesse canal, fubá Pelo amor de Deus, não seja coração peludo Seja coração pelado, coração depilado Eu quero todo mundo escrito aqui Não faça feiura pra mim Quero a prova que tem alguém assistindo esse vídeo de clandestino aqui Quem já tá inscrito, aperta o joinha então Pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Aperta o sininho pra ele tá avisando Vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer essa depilação agora, fubá do céu Quero só ir com o sovaco piscando daqui Sovaco da Xuxa Bom, primeiro de tudo, né? Vamos precisar, fubá Nossa, que calor que tá se vestindo Vocês nem imaginam É duas colheres de óleo mineral Peguei isso aqui lá na farmácia Nunca tinha visto na minha vida Nem sabia que existia Comprei só por causa do vídeo Mas aí eu fui ler aqui, ó Tá escrito que ele serve como laxante Isso é bom pra aquelas pessoas Que comem uma bacia de jabuticaba, né? Depois passa a semana entupido Meu irmão, por exemplo, quando eu era criança Uma vez ele comeu um monte de jabuticaba Mas não deu outra, fubá Ressecou Ele tava com a barriga assim, ó Que parecia grávida de tal baté Mas era só bosta Daí ele sentava no vaso Não acontecia nada, fubá Era só berro dele de vontade de cagar E não cair um caroço de feijão no vaso A mãe chegava a dar a mão Boitada assim, ó Ele sentado e a mãe de pé Esperando alguma coisa acontecer Então o óleo mineral já é bom pra isso Aqui tá escrito também Que ele é usado muito pra pele Ressecada e áspera No caso, depois o resto Eu vou dar pra mãe passar no pé, né? Porque o carcanhar da mãe Tá parecendo um esmeril Se ela sair correndo Faz aquele barulho E pocotó, pocotó, pocotó Agora que ela para na freada Chega a sair faísca Tão ressecada que tá o pé dela De ação Então eu tenho que ajudar ela Deixa eu pegar aqui, fubá É duas colherinhas Nossa, parece glicerina Lembra glicerina, fubá Duas colherinhas, então Nada mais que isso Tô usando óleo mineral Mesmo porque vocês me acusam Que eu tenho mania de mudar de receita E hoje eu tô fazendo certinho, fubá Vamos colocar aqui também Uma colher dessa da maior De soro fisiológico, fubá Que diz que ele previne Qualquer irritação Que pode dar na pele Ou seja, vai irritar, né? Tenho até dó De vocês que tá passando Essa receita pra depilar a bunda O rego vai ficar em carne viva Pior que bunda de babuíno E agora vamos misturar Esses dois aqui, fubá Ué, mãe Não tá que nem rico Em casamento de pobre Pergunta se mistura Ah, vai assim mesmo Bem pelotado Agora, fubá Nós vamos colocar aqui Duas colheres dessa grandona De pó royal Que diz que o pó royal Que é o reagente Que vai fazer cair o pelo Gente Eu já fiz um alisamento Com o pó royal aqui no canal Será que é por causa disso Que tá caindo meus cabelos Aqui na frente? É o pó royal, fubá do céu Meu Deus Se você não viu Assista aqui depois Alguma empresa de implante de cabelo Me patrocine Por amor de Deus Eu tô aceitando também Empresa de peruca Viu? Desde que não seja Cabelo de gente morta Querendo os parques Vou colocar aqui então Duas colheres de fermento Ai, peguei lá na casa da mãe Mas foi no bico do corvo Que se tiver Duas colheres só mesmo Vou colocar aqui Uma, duas Vamos que vamos Porque diz que o Tony Ramos Ligou lá na fábrica E encomendou um lote De pó royal já Gente do céu Olha isso daqui Tá espumando que nem Boca de cachorro louco Agora imagina isso No rego Vão achar que você Sentou no sorrisal Se você estiver fazendo Um bolo na sua casa Você já coloca Uma cunhé no bolo E duas no sovaco Em 40 minutos Você tá com o bolo Feito com o sovaco pelado Deixa eu mexer aqui, fubá Que agora tem que misturar bem Colocar mais um pouquinho De soro fisiológico aqui Que é pra virar uma pastinha O meu ficou meio seco Então eu vou mexer aqui, fubá Ó, tá feito o experimento, fubá Vai ficar dessa consistência aqui, ó Uma coisa de pasta de dente vencida Que pobre não perde mantimento, né? Agora vamos pegar, fubá Vamos passar no sovaco Pegar aqui, ó Passar bem passadinho Nossa, fubá Mas você tá passando com a cunhé Ô, fubá Essa aqui é a cunhé da visita Você via aqui em casa Comer uma sobremesa Um pudim, um doce É com a branca que você vai comer Gente, mas tá uma pastinha mesmo, ó A mulher disse que não ia bater dó Do produto, não É pra passar bem passado Ai, caindo tudo no meu vestido, meu Deus Vai acabar com o meu vestido Tudo quanto é lugar que tiver pelo aqui É pra passar Que com certeza vai cair todos os pelos A vita e creme chega a chorar sangue de inveja, né? Gente do céu Nossa, eu tô sentindo uma refrescância no sovaco Espumando que tá, meu Deus Eu tô sentindo a borbulha no meu sovaco Fazendo assim, ó Passar bem passadinho Espero que deixa eu puxar o vestido aqui Devagar, senão aparece tudo o bico do meu peito, né? E aqui é um canal de família É um canal que pode sentar a família toda e assistir Não tem baixaria Não tem, fubá, não tem Passar bem passadinho aqui Olha, crente os pai, que situação Vai ser no reino de beldo, né? Fica até esproquiçado Ai, crente os pai, que nojo Tomara que você não esteja almoçando agora, fubá Bom, agora a mulher disse que é pra ficar 40 minutos com esse produto no sovaco Então eu vou deixar aqui 40 minutos, fubá, reagindo Porque disse que a hora que nós voltar Parte do pelo já vai ter apodrecido e caído Olha, sobrou um pouco de produto aqui ainda Produto, olha Gente, eu não tô parecendo aquela pintura lá do pica-pau Então eu vou esperar 40 minutos aqui, fubá E já vou, espere aí Pronto, fubá do céu Já se passaram 40 minutos Fiquei aqui, olha que eu tô com dor aqui Você nem imagina 40 minutos com o braço pra cima Correndo o risco de Jesus puxar E andando pro meio da casa Que nem uma pomba gira com esse vestido Que se a mãe chegasse aqui na casa Ela ia achar que eu tava virando travesti Porque a mãe não fala travesti, né? A mãe fala travessia A mãe vê elas passando a roupa e fala Ah, travessia passando Que na verdade nem é travessi, né, gente? Hoje em dia é... É trans Imagina, eu uma trans? Só se fosse um tranqueiro, né, querido? Bom, vamos aqui limpar então, fubá Que a mulher disse que agora o pelo já tá podrinho Então eu peguei uma toaia aqui Tá meio úmida Então eu vou passar pra nós ver o quanto de pelo que vai cair Pra nós avaliar a qualidade dessa depilação caseira nossa Deixa eu passar aqui Ai, fubá Parece que não tá saindo Tá que eu só pó de fermento Acabei com o meu vestido Olha lá Ai, senhora, olha lá Ai, mas não é possível A gente puxa o sacabão Olha lá, gente Chega a esticar o couro A gente sai pelo Meu Deus Mas não saiu um pelinho Parece que ficou até mais forte Ai, fubá Vou continuar com o sovaco da macaca Não saiu, fubá Mas não saiu um pelinho Olha de perto, vocês veem? A gente puxa o pelo Chega a ver um couro Tá certo que na idade que a gente tá Qualquer coisa que a gente faça o couro vem junto Era pra ter saído pelo A mulher falou que ia sair tudo Será que faltou mudar uma ensaguada assim com o produto? Credo Ai, não deu certo Sabe o que tá parecendo? Quando a gente passa um monte de rolando Um sovaco de medo de feder E sai pra rua Pro meio do sol Que essa serviço Passa a tarde inteira Entregando o currículo A hora que vai ver E agora? Gastei pro arroial à toa Era pra ter feito um bolinho de chuva A única coisa que tem aqui É um bolinho de pelo Mas espero que você tenha se divertido Vim trajado Hoje com o meu melhor vestido Pro vídeo, fubá Espero que vocês já tenham inscrito E dado seu like Que porque eu mereço Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Fosse que você ia te gostar É muito importante Que você traga alguém Pra esse canal, fubá Vai lá na casa da sua vizinha agora Peça um golinho de café Já pega o celular de água E escreva assim Delicadamente a força Aqui do lado tem dois vídeos Se vocês assistem Assistam os dois E sorria bastante Que eu quero saber Que você esteja tudo sorrindo Pode estar com o sovaco Fervendo de pelo Mas que sorria, sorria Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo